Hoje o tema é bem profundo, empoderamento tecnológico dos advogados, a inteligência aumentada e advogados ciborgues. Vem comigo nesse vídeo. Aqui falamos direito, tecnologia e gestão. Se for do seu interesse, chega aí, se inscreve, recomenda o nosso canal. Criamos tecnologias para aumentar as capacidades humanas, comunicação, a memória, a força, a velocidade, entre outras ações e outras necessidades humanas. A informação disponível em sites no YouTube se popularizou. Todo tipo de conhecimento antes restrito acabou sendo ampliado a uma inteligência coletiva de toda a sociedade. Estudar direito hoje é muito mais simples e barato que 10 anos atrás. Em 5 segundos qualquer assunto jurídico está disponível sem o advogado precisar mover as pernas da sua mesa. Não há mais separação entre o offline e o online. O digital é uma extensão da nossa vida real. Um lugar como qualquer outro lugar físico. Isso mesmo. Ou vários outros lugares virtuais no qual a gente frequenta ao longo do dia. Isso se chama cibridismo. A gente existe concomitantemente no mundo físico e no mundo digital. Quando a gente está desconectado das nossas redes sociais, nossos perfis lá seguem funcionando, o nosso e-mail segue funcionando, os chats e sistemas de trabalho, os sites, enfim, recebem mensagens. A nossa persona é digital e continua existindo para os outros. E as realidades virtuais paralelas, elas estão vindo para se materializar isso muito mais ainda e tornar isso muito mais natural. Existimos no mundo dos átomos, mas também existimos no mundo material. E no mundo dos bits e dos bytes, ou seja, no mundo virtual. Nele podemos ter encontros instantâneos que no mundo material seria impossível, pelos quilômetros de distância. Isso é normal hoje em dia, né? Tecnologia empodera o ser humano, empodera o advogado. O mundo jurídico é feito de informação, de problemas jurídicos, né? Que se transformam em dados. E esses dados eram o insumo dos advogados antes de surgir o computador. Capazes de armazenar volumes cada vez maiores de massas de dados. E somos capazes de lidar com tanta informação hoje em dia apenas pelo fato de que a gente, como ser humano, como advogado, está imerso em uma simbiose, uma mistura com as máquinas e as tecnologias digitais. O nosso cérebro já opera sincronizado com softwares, quase que involuntariamente. Grande parte da nossa memória já foi transferida para a internet. A internet acelera a fundamentação jurídica, adequação de casos com pacotes estatísticos, argumentos jurídicos, cálculos, formas, gráficos, simulações em 3D já, fotografias aéreas, exames médicos cada vez mais precisos e poderosos, com a utilização de todo tipo de prova baseada em tecnologia. Opinião de colegas, expertos, advogados experientes, são vistas no mesmo dia sobre decisões dos tribunais através de redes sociais. Opiniões que 5, 10 anos atrás pagavam-se caro para se acessar. Para advogar, você sincroniza, pensa comigo, a mão com o seu notebook, o cérebro com os aplicativos, conecta-se ao processo eletrônico, ao software jurídico, às outras ferramentas. Conversa de forma assíncrona com dezenas de pessoas, todos os dias. Dona Harway, uma cientista americana e socióloga, discute que nós, humanos, ganhamos a nossa capacidade de nos construirmos, de moldar quem queremos ser. Olha isso. Não se trata mais de melhorar quem você é, mas de escolher quem você quer ser e começar a construir. Já temos tecnologias dentro do nosso corpo. Muitos advogados usam remédio, como Rivotril, Venvanse, Ritalina, outros mais fortes ainda para melhorar o seu desempenho profissional, com curseiros também. Estamos familiarizados com próteses, cada vez mais superiores e melhores, para suprir deficiências físicas, como, por exemplo, membros amputados. Ou então, corrigir problemas de visão, como lentes de contato, implantes dentários, aparelhos de surdez marca passos no coração. Os ciborgues vivem entre nós. São vizinhos, às vezes parentes, amigos. Mas no Brasil, o ciborgismo é mais comum ainda na estética, na injeção de hormônios, na implantação de próteses. Entende o que eu quero dizer? A sua inteligência já foi aumentada. Os humanos, os advogados, já vivem essa simbiose com a tecnologia. Ou seja, você já é um ciborgue. Sim, todos nós somos ciborgues, porque não há necessidade da gente introjetar um dispositivo, seja no seu olho, por baixo da pele, ou ter um braço robótico para ser um ciborgue. Mas nessa visão, a gente viver nessa sociedade que é imersa nessa tecnocultura, que cria uma tecno-realidade, você já advoga e é parte de uma justiça tecnológica, entende? Porém, o empoderamento tecnológico só ocorre com o uso. E não é apenas só porque existe uma tecnologia no mundo que você já está empoderado. Não é porque existe carro que uma pessoa se torna mais veloz. Assim como não é porque quando surge a inteligência artificial que a sua inteligência jurídica vai ser automaticamente aumentada, entende? Ou que a sua equipe vai ser automaticamente mais produtiva, porque você pagou um software que ninguém usou. O empoderamento humano depende intrinsecamente de quanto cada indivíduo aprende a usar a tecnologia na sua vida. A humanidade inventa a tecnologia e a tecnologia reinventa a humanidade. A nossa geração tem a oportunidade de mudar as relações jurídicas, de mudar o direito. Criar modelos de justiça muito mais justos, estar mais disponível para as pessoas que precisam de um advogado, mais informação disponível também e gerar impacto mais positivo na sociedade que é cada vez mais desigual, por exemplo, como a nossa, a brasileira. Isso não é pouco, é uma mudança histórica. Um fato muito importante. Em um momento em que a humanidade produziu as ferramentas já mais vistas para isso, é que a gente está advogando. Tem gente que acredita que a tecnologia seja a solução de todos os problemas. Não vai ser assim. Mas também tem gente que acredita que a humanidade será levada ao caos por causa da tecnologia. Também não é. Os humanos fazem a história, mas não fazem como querem. Fazem sobre circunstâncias que estão colocadas na sua vida pelas gerações passadas. E essas circunstâncias nunca estiveram tão propícias para mudanças quanto no atual momento histórico, quanto para a nossa geração, que vai assumir, a partir dos próximos anos, o direito e a advocacia. Espero que tenham gostado do vídeo. Vale a reflexão. Pense bem sobre o que eu falei e pense sobre a sua vida, a sua advocacia, o seu dia a dia. Volte a acompanhar nosso canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Advogue melhor com a DV Box.